Olá, amigos! Professor Demóclis Rocha aqui. Neste vídeo, vamos treinar um pouco a aplicação da fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, para a resolução de uma equação polinomial do segundo grau. x² mais x menos 6 deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nós vamos começar identificando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Esses coeficientes normalmente são indicados pelas letras A, B e C. A corresponde ao coeficiente do termo em x². Aqui você está vendo 1x². Então, A, neste caso, vale 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x. Aqui você está vendo 1x. Então, neste caso, o B vale 1. O C é o coeficiente independente de x. Neste caso, ele vale menos 6. É isso que eu vou anotar bem aqui. Beleza! Nosso próximo passo vai ser calcular o valor do Δ, o discriminante associado a uma equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é sempre assim. B² menos 4 vezes A vezes C. B² menos 4AC. Vamos ver como é que fica o cálculo do Δ neste caso. A gente vai começar observando que aqui a gente tem B². Como o B vale 1, eu vou escrever aqui 1². em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que neste caso vale 1. E a gente também vai multiplicar pelo valor do C, que neste caso vale menos 6. Como ele é negativo, aparece aqui entre parênteses. E vamos em frente. Bem, aqui eu tenho 1², é o mesmo que 1 vezes 1, que resulta em 1 mesmo. Em seguida, menos 4 vezes 1 é ainda menos 4. Porém, a gente ainda vai multiplicar por menos 6, que ficou ali esperando. Talvez você queira fazer 1 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, este 1 aqui, eu vou apenas repetir. Menos 4 vezes menos 6 resulta em mais 24. Lembre-se que, na multiplicação de dois números por sinais iguais, o resultado é positivo. Então, menos 4 vezes menos 6 é igual a mais 24. Finalmente, 1 mais 24 é igual a 25. Então, o Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 25. Vamos agora para a próxima etapa, na qual a gente vai utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Eu tenho um traço grande de fração assim. Acima dele, eu escrevo o oposto do valor do B. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez eu faço a conta com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada de quem? Do Δ. É por isso que a gente calcula o Δ primeiro. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. Vamos agora aplicar esta fórmula. Perceba que aqui eu tenho menos B. Eu entendo como o oposto do valor do B. O oposto de 1 é menos 1. É isso que eu escrevo bem aqui. Vamos fazer a conta uma vez com mais, outra vez com menos. Em seguida, eu escrevo a raiz quadrada do Δ. A raiz quadrada do número 25 vale 5, porque 5 é aquele número positivo que multiplicado por ele mesmo dá 25. Então, a raiz quadrada de 25 é 5. Aqui está. No denominador, eu escrevo o dobro do valor do A. O dobro de 1 é 2. Beleza! A gente vai fazer duas continhas. Uma vez com mais, uma vez com menos. Acompanhe. Uma vez a gente vai fazer a continha com mais, outra vez a gente vai fazer a continha com menos. A gente vai encontrar duas soluções diferentes. Uma delas que eu chamo de x1 e a outra de x2. Isso sempre acontece quando o valor do Δ é maior que zero. Bom, vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos fazer a continha com mais. Menos 1 mais 5, repetindo. Menos 1 mais 5 resulta em 4 positivo. E o denominador vale 2. Aqui está. Agora, vamos fazer a continha usando o sinal de menos. Menos 1 menos 5, repetindo. Menos 1 menos 5 resulta em menos 6. E o denominador vale 2. Aqui está. Ótimo! Nós até já podemos escrever o conjunto solução. É dentro do conjunto solução que a gente guarda as raízes, as soluções que a gente encontrou. Veja bem. Toda fração corresponde a uma divisão. E menos 6 dividido por 2 é igual a menos 3. É isso que eu vou escrever bem aqui. Eu estou te dizendo que menos 6 sobre 2 é igual a menos 3. Agora, toda fração corresponde a uma divisão. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Eu estou te dizendo que 4 meios é igual a 2. Então, as nossas soluções são os números menos 3 e 2. Isso significa que substituindo o x aqui e aqui por menos 3, com parênteses, bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor é igual a zero. O mesmo acontece se você vier a substituir o x aqui e aqui por 2. Você vai ter uma expressão numérica cujo valor, de fato, é igual a zero. E isso só acontece para os números menos 3 e 2. É por isso que eles são as soluções, as raízes dessa equação polinomial do segundo grau. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, x² menos 10x mais 21 é igual a zero. Quais são os valores para x que tornam essa igualdade aqui verdadeira? Se você conseguir resolver, deixe um comentário com a sua resposta. Eu vou gostar de ver. Se você quiser que eu veja a sua resolução, tire uma foto dela e publique no Instagram, marcando o nosso perfil matemática com Demóclis. Vai ser muito legal. Último recado, se você é de Fortaleza, se você mora em Fortaleza e quiser ter aulas particulares de matemática comigo, mande uma mensagem aí no nosso Instagram, que de repente isso pode acontecer. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus